Olá galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, tá chegando agora, eu sou a Virgínia do Ateliê by VicChic e pra quem me conhece, um grande beijo e muito obrigado por estar aqui novamente, tá jóia? Já antes que eu me esqueça, já deixa o seu like aí, porque de repente você vai se distrair com o vídeo e vai esquecer de deixar o seu like aí, tá jóia? E pra quem não é inscrito, eu já convido pra você se inscrever aqui, ativar o sininho pra você sempre tá recebendo as notificações aqui do nosso canal, tá jóia? Então hoje eu vou ensinar pra vocês um babador que é super útil, é a Joelma, a Didi, a Beatriz e a Ana, são três seguidoras que me pediram peças pelo WhatsApp, pelo Instagram, me pediram peças de bebê, né? Então eu vou fazer esse babador que eu acho ele super útil e muito fofo e muito fácil de fazer, é uma costura fácil, pra iniciantes é super bacana e o nicho de bebê é um nicho que sempre tem mercado, então você sempre vai ter crianças nascendo, então sempre você vai ter vovó, mamãe, titia, madrinha, querendo presentear uma criança, um bebezinho que tá nascendo, tá? E esse babador ele é super útil, ele é um babador que ele veste na criança, então ele não fica sujando, escorrendo muito, tá bom? Tem um presentinho pra vocês na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá pra você tá adquirindo os moldes, também tem as informações na descrição do vídeo e fica até o final pra ver a peça pronta, tá bom? Então bora lá fazer? No molde vai as peças e escadas pra você cortar, tá? São quatro tamanhos, tá? O P, M, G e GG, tá bom? Então vocês vão precisar de uma vez, eu deixei aqui ó, essa é a parte da frente, então você vai precisar de uma vez no tecido principal, uma vez no atualhado, caso você queira, pode ser o, o, colocar o plástico cristal, pode ser aquele plástico leitosinho, bem molinho, tá? O que você tiver aí, se você quiser colocar, se não quiser colocar, não precisa, tá joia? Assim ele fica impermeável. E uma vez um tecidinho de fogo. Então nós vamos fazer o seguinte, vai riscar todas as peças e o plástico, você vai deixar na lateral, aqui na cavinha, ó, ele maior, tá vendo? Então você vai cortar ele certo, só que na parte de baixo e aqui na alcinha, ó, tá vendo? Aqui na alça, você vai cortar retinho. Aqui você deixa essa parte aqui que vai facilitar, vocês vão entender, porque isso vai facilitar muito o teu trabalho, tá? Então você vai cortar ele rente aqui embaixo, nas laterais você vai deixar ele sobrando um pouquinho, tipo um dedinho de cada lado, vai cortar rente aqui no ombro e vai vir do outro lado cortar rente ao ombro, tá? É assim que você vai cortar o plástico pra facilitar você a aplicação, tá? Pro bolsinho, você vai precisar de um aviamento pra você decorar, que no caso eu tô usando o bordadinho inglês, esse aqui é o de dois centímetros e meio, mas você pode usar qualquer coisinha que você queira ou também deixar sem, tá bom? Isso aqui é só uma gradinha que eu vou fazer. Uma parte no tecido principal, uma parte no plástico e uma parte no atualhado também, tá? O plástico, como eu falei, é opcional, tá bom? O plástico aqui da parte do bolso, você vai cortar ele todinho um pouquinho maior, só que na parte de cima que você vai cortar ele reto, deixando como eu tô fazendo aqui, tá bom? E vai precisar do viés, eu estou usando o viés pronto, o viés largo, tá? Mas isso não impede de você fazer o seu próprio viés, tá jóia? Viu? São pouquinhas peças e muito fácil de fazer, e pouco material e um lucro super bacana, beleza? Então, nós vamos começar aqui pelo bolsinho. Eu coloquei o atualhado, o atualhado, o plástico e o tecido principal, que é o do bolso, e coloquei também aqui o acabamentinho. Então, nós vamos passar uma costura aqui em cima, tá? Porque o plástico não pode ser furado, né? Então, deixa eu só virar vocês um pouquinho mais. Então, nós vamos passar uma costurinha aqui, tá? De meio centímetro. Não, aqui é um, desculpa, aqui é uma costura de segurança, então é bem na bordinha, tá bom? E vai segurando e vai ajeitando, tá? Pra ficar todo mundo bem juntinho aqui, bem certinho, tá? Segurando aqui todo mundo. Aí que você vai ver, ó. Tá certinho aqui, tá certinho aqui. Agora, nós vamos passar uma costurinha de segurança bem aqui na bordinha, tá? Bem na bordinha, faz com calma, que é pra não sair aqui, não tem como você furar, né? Então, você vai segurando, ó, e devagarzinho, e vai fazendo a costurinha. Tá? Que aqui é só pra unir as três partes, tá bom? E vai acertando aqui, pra ficar bem todo mundo junto aqui, ó. A joia. Opa, dobrou aqui, eu já vou arrumar. Sem querer dobrou aqui. Pronto. Aí agora, tá vendo, ó, que agora fica todo mundo junto? Ó, a costurinha bem aqui na bordinha, ó. E aqui também, ó. Tá vendo? Tudo certinho. Agora, o que a gente vai fazer? Vai refilar essa parte aqui. Ó, como que ficou. Refilei, tá? Agora, a gente vai pegar o viés e fazer o acabamentinho aqui. É só pegar o viés, dobrar ele no meio, ó. Dobre ele no meio e encaixa aqui em cima. E vem com a costurinha. Tinha acabado minha linha de baixo. Então, ó, vem aqui. Só ir dobrando ele no meio, o viés, ó. Dobre ele no meio e encaixa bem certinho aqui dentro e passa a costurinha na beiradinha. Pra dar o acabamento aqui. Então, o nosso bolso já tá prontinho. Tá? Ó. Ó. Tá certo? Então, agora, nós vamos fazer a mesma coisa que no babador. Nós vamos passar uma costurinha de segurança em toda a volta, tá? Eu vou passar e já volto pro vídeo não ficar tão longo. Então, ó. Já fiz, né? Ó. Tudo aqui. Passei já a costura de segurança. Assim, fica mais fácil pra gente manusear. Tá bom? Quem quiser fazer sem o atualhado, só o tricoline dos dois lados e o plástico no meio também pode. E se quiser fazer sem o plástico, também pode. Isso aqui é tudo opcional. Você vai fazer conforme você quiser, tá bom? Então, eu dou várias ideias, várias opções. Ah, eu quero fazer assim. Então, eu ensino fazer o molde, ensino fazer a peça. E aí, você pode fazer suas adaptações conforme sua cliente quer. Ah, eu quero babador sem o plástico. Faz sem o plástico. Eu quero com o plástico. Você faz com o plástico. É só você encaixar. Beleza? Só não deixa o plástico na pele da criança. Então, você tem que sempre que usar o plástico ou algum material que seja impermeável. Você sempre tem que colocar um tecidinho por fora, por dentro, pra poder no contato da pele da criança. Do corpinho. Porque tem vezes que vai usar no verão e vai usar direto no corpinho. E o plástico fica ruim, né? Tá jóia? Então, ó, eu já fiz aqui, já costurei todo em volta, já refilei. E já também estamos com o bolso pronto. Bolsinho pronto. Pra que que serve esse bolso? Pra que um babador com bolso? Porque a criança vai comer, ele acaba abrindo. Então, acaba caindo a comidinha aqui. Então, não cai no colinho dela, né? Então, é uma peça super bacana. Então, depois que nós fizemos as marcações, vai ter todas no molde, tá? Então, você vai acertar aqui a parte de baixo. Acertar aqui, acertar aqui certinho. E passar uma costurinha de segurança aqui pra prender as duas partes. Ó, já passei a costurinha de segurança aqui. Já refilei. Então, ó como que já tá o nosso babadorzinho semi pronto. Tá? Então, o que que nós vamos começar? Nós vamos colocar o viés aqui no... Começando aqui no ombrinho. Nós vamos medir a cava aqui. Pra ver quanto que tem a medida da nossa cava. E vamos tirar três centímetros, tá? Então, ó. Vamos vir aqui. Vamos fazer aqui, ó. Deu vinte centímetros. Então, é dezessete, tá? Que nós vamos precisar. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos colocar... Dobrar o viésinho... Desculpa. Aqui nós vamos colocar o viés aberto, tá? Então, nós vamos abrir aqui ele. Ele tem a marcaçãozinha. Então, nós vamos costurar aqui na marcaçãozinha. Do lado do avesso, tá? Nós vamos começar do lado do avesso. Nós vamos colocar aqui, ó. Na alcinha. Tá? E vamos vir aqui, ó. Bem aqui na marcaçãozinha. E vamos vir com a costura, tá? Tá? E vamos marcar aqui. Quando chegar aqui, nós vamos medir cerca dos dezessete centímetros. E vamos trazer ele até aqui a outra pontinha. Vou fazer esse ladinho aqui pra vocês verem, ó. Então, vim até aqui. Me perdoe. Vou pedir perdão pra vocês, tá bom? Primeiro, nós temos que colocar nas cavinhas, tá? Mas é a mesma coisa. Primeiro, nós vamos colocar aqui na cavinha. Então, nós vamos colocar aqui na ponta. E vamos colocar aqui na cavinha. Porque depois a outra parte vem como acabamento, sabe? Então, me desculpem, meninas. A prof também erra. De vez em quando também erra. E vamos fazer isso bem devagarzinho, tá? Ó. Coloquei dos dois ladinhos, né? Do mesmo jeito. No lado do avesso. Então, você coloca o viés direito com direito e passa a costurinha. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar e fazer o rebate aqui na parte da frente, ó. Pra ele ficar dessa forminha aqui, ó. Deixa eu pôr aqui o prendedorzinho pra mostrar pra vocês. Ó. Então, só pra vocês verem, ó. Eu passei aqui o viés. Aí, a gente vai pro lado direito. E dobra aqui e rebate a costura. Pra ficar dessa forma aqui. Então, agora, eu vou passar a costurinha aqui. E aqui também, ó. Tá? Olha que graça que tá ficando o nosso babador. Vamos lá fazer? Ó só como que ficou o nosso babador. Agora, sim, que nós vamos fazer a parte da alcinha dele, né? Deixa eu puxar aqui o viés. Então, como eu tinha explicado, você vai medir aqui a curvatura. No caso, deu 20. Eu vou tirar 3 centímetros. Então, é 17. Então, nós vamos vir aqui, ó. Também do ladinho do avesso. E só que aí, a gente vai colocar ele aqui, ó. Vamos... Aqui, ó. Desse lado aqui. Porque a gente vai fazer a volta toda, tá? Então, nós vamos abrir também e colocar aqui, ó. Tá? Vamos vir até aqui. Quando chegar aqui, nós vamos medir 17 centímetros. Que eu vou medir aqui pra vocês verem. Ó. 17 centímetros aqui. Então, aí, eu vou pegar essa pontinha aqui e vou colocar aqui, ó. Por quê? Porque eu quero que ele fique um pouquinho de alcinha aqui. Ele fique meio puxadinho aqui, tá? Então, ó. Eu pego e coloco aqui. E aí, eu vou colocar o meu viés em toda a volta do babador. Quando chegar aqui na outra manguinha, né? Na outra cava, nós vamos deixar os 17 e colocar aqui e acabar aqui também, tá? Dessa forma. Ó. Eu costurei o ombro. Agora, eu tiro, corto a linha, né? E vou vir aqui agora, ó. E vou costurar, ó. A alcinha tá aqui, ó. Eu vou vir aqui e costurar aqui na pontinha. Retrocesso, né? E agora, eu vou fazer a mesma coisa até chegar aqui. Cheguei aqui, vou fazer o retrocesso. Vou medir os 17 centímetros da cavinha aqui, ó. E aí, eu vou trazer pra cá, aqui em cima, ó. E vou abrir e vou costurar aqui em cima. Muito facinho fazer esse babador, meninas. Muito facinho mesmo. Sem dizer que ele também vai bem pouquinho material, né? Então, seu lucro fica lá em cima, né? Vou cortar aqui os fios. Ó. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Estamos do lado do avesso. Vamos virar do lado direito. E aí, nós vamos só ajeitar aqui o viés, ó. Tá? Aqui na alcinha, como que nós vamos fazer, ó? Vai dobrar aqui também. Aqui na alcinha, nós vamos dobrar e vir com a costura inteira, ó. Tá? Ó. Vamos dobrar aqui no ombrinho. Ó. Então, aí, nós vamos vir, costurar aqui no ombrinho. Aí, vai chegar aqui onde a alcinha. Vamos dobrar e deixar bem certinho aqui, ó. Costurar aqui. Vira aqui, costurar aqui a parte de baixo. Vim na outra alcinha, fechar também. E chegar aqui no outro ombrinho, fechar da mesma forma. Tá? Então, agora, nós vamos costurar aqui. Ó, como que ficou o nosso babador, tá? Então, ó. Nós colocamos o viés em toda a volta. Agora, nós vamos colocar aqui e a partezinha que vai amarrar. Então, nós vamos pegar cerca de uns oitenta centímetros de viés. Quarenta. Ó, oitenta centímetros de viés. E vamos ver aqui o meio do nosso babador, ó. Metadinha dele aqui. E vamos dar um piquezinho bem pequenininho, pra gente saber aonde é o meio dele. Aí, nós vamos pegar aqui os oitenta centímetros do viés e achar o meio. E vamos fazer, acho que, achou o meio, nós vamos colocar também ele aqui, ó. No meio. Isso é só pra facilitar pra gente colocar e ficar a mesma quantidade dos dois lados. Quem tiver prática, já vem de lá pra cá e já coloca. Fecha lá e já vem fechando, tá? Então, isso aqui é pras iniciantes, as que não sabem. Beleza? Não é que não sabem, não tem experiência. Então, ó, e vamos colocar aqui e depois colocar aqui. Lembrando que, desculpa, é do lado do avesso, tá? Vocês vão colocar aqui do lado do avesso. Beleza? Do lado do avesso. Ó, foi colocado o viés, agora nós vamos virar do direito, né? E vamos rebater ele aqui, ó. E aqui, como que nós vamos rebater? Nós vamos acertar ele aqui, ó. Vamos colocar uns grampinhos aqui. Quem não tiver usando o plástico, pode pôr o alfinete, né? Ó, vai ficar com o acabamento perfeitinho aqui do lado. E aí, o que que você faz? Você vem aqui, ó, na pontinha dele e já dobra. E aí, vem com a costura aqui da pontinha, vem com a costura, vem com a costura. Quando chegar aqui, você rebate ele e continua aqui também. Certo? Entenderam, né? Ó, aqui tá as duas tirinhas. Ó, você vai dobrar ela e vai vir. Com a costura de lá, aqui, até o outro lado. Ó, costurei. Tá vendo? E ficou aqui essa partezinha. A partezinha de amarrar no pescocinho, o que que eu faço? É, ou eu dobro e costuro e faço acabamento, ou eu faço um nozinho, ó. Eu faço um nozinho bem na pontinha e corto, que fica super bacana também. Se você achar, ah, o viés é muito grosso pra criança, você pode fazer com o mesmo tecido. Mas não se preocupe, porque o viés, assim que você lava, ele já sai a gominha e já fica bem molinho, né? Olha só que graça que ficou o babador. Ficou lindo, né? Olha só. Atrás e aqui na frente. E aí, a criança vai usar. Aqui fica meio sempre abertinho, né? O restinho de comida, a água vai cair aqui. Como o bolso e o babador também é impermeável, não vai molhar ele. A mãe vai adorar. Se quiser fazer sem, também eu falei que pode fazer sem problema nenhum. Tá joia? O que que vocês acharam dessa peça? Eu adorei. Tá? Então, já deixa o seu joinha aí. Compartilhe com uma amiga. Deixe o comentário. E pra tá adquirindo os moldes, tá na descrição do vídeo. Tem molde grátis, tá bom? Aqui na descrição do vídeo. É só você dar uma olhadinha. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. E tchau!